Esse aqui é Ezequiel, certo? Como é que tá escrito ali, Ezequiel? Fala pra gente. Cuidado, burro. Tá falando pra mim? Não, a placa que tá falando por si só. Seis anos. Seis anos, filmou o senhor aqui. Quantos jumentos morrem por noite aqui? Eu não sei, deve calcular não, mas quando foi, parece que não tem nada. Toda hora tem um mortinho aqui.